O que é isso? O que é isso? Vai, 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 vai. Vai fazer assim, é assim Contigo na nota Te levo pra dar medo, me escuto as quadras Eu sou um prefeito, eu te enrolar Eu me lembro da possibilidade Eu sou imagiado, sei que você tá aqui Eu arrumar, sei que você tá aqui Eu arrumar, sei que você tá aqui Meu erro não é tipo da lista aqui Pra quem é pro cara, vai fazer assim pra mim Eu tinha um vibe, eu já estou aqui Eu sei que é que eu já não tinha que eu vi aqui Com o alto, seu gosto parece um parque Foi espacial que eu fiz em Martins Na minha visão, deu um chai Qual o final da 30, vai levar a Vibe Fala que eu sou moda, é porque eu vivo no de Chak Eu sou um vibe, meu, eu sou um vibe Uma vontade agora é 150 no show Estou saindo pro esse que rodo do lo, lo 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 Uma mina me sugando quando o que eu desconfocou Se eu morro na moda, mas me diz aonde que eu não tô Faz a minha boca e precisa pro nada Te levo pra dar um jeito sobre as quatro rodas Chuva o hoje, isso te encontra nada Eu quero me dar possibilidade Possibilidade, possibilidade Eu sei mais, já sei que você tá aqui Eu arrumar, sei que você tá aqui Elas de alante, muda nisso aqui, Alguém rola, mas deixa eu se fazer Estou suado, eu não quero desclama E tipo, na vida, eu devo poder se engolizar Quando eu não vou, eu devo uma vida que não sonha Onde eu to com o palco, não tem hora Oh, mas que a vida é no antigo, vim? Com o palco, parece um cake Dois passear, onde eu fiz imagem Essa minha vida ainda é um chique Mas no final, nós trinta para elevar a vibe Fala que eu sou moda porque eu vim mudou de chique Eu vou nesse vibe, meio que sou vibe E logo de agora a gente se vai dar no show Saindo voz que roda o bololo Toda a mina me sugando quando o povo fofocou Se for na moda, me diz aonde que eu não tô Passa-me um pouco e pra na moda Tudo que leva me dar um giro sobre a sua dorada Duvo o erro de riso, tipo nada Eu quero vida com sininidade Eu tenho mais grave que vocês aqui É uma vinda só com um temadinho Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se cá Todos lá vieram, sonharam de fama Tipo na pinta, bebê toda se o coronar Sendo o meu som, eu quero a vida que tu sonha Hoje eu tô no palco, amanhã, vindo a hora Tenta pra uma velação do ano e dedo Quando eu morro, não tem que falar onde quer Se você quer que eu me pegue em todo lugar Eu vou, dinheiro, vida, possibilidade Saindo pra mim, então na moda Tudo que leva me dar um giro sobre a sua dorada Fizinho que eu tô empolgada Eu quero subir a minha divindade Eu tenho mais caras do que você tá aqui Algarve em braço, como o teu nariz Algarve em braço, como o teu nariz Algarve em braço, como o teu nariz Algarve em braço, hein? Algarve em braço, como o teu nariz Algarve em braço, como o teu nariz O que é isso? Eu te lembro que vai dar um giro sobre as quatro rodas Uh, uh, me fugir, eu sou chiquinha, roca Eu quero melhor tudo, se não é tipo da lixa aqui I get high five, mas deixa esse card Eu sou tua vez, não quero diploma Me digo na vida, bitch Eu sou chiquinha, eu sou chiquinha Foi espacial que eu fiz em Marte Trinta pra uma pelação do ano chegou Toda moda, mas me fala onde que eu não tô O cara me segue em todo lugar que eu vou O dinheiro me dá possibilidade Eu sou chiquinha, eu sou chiquinha, eu vou ser chiquinha Eu sou chiquinha, eu vou ser chiquinha I'll be high five Yeah, CJ! Vai!